Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula aqui, a gente vai falar da primeira fase do Design Thinking na metodologia do MIT, que é a fase da descoberta. Então a gente vai falar só nisso aqui no próximo conjuntinho de aulas que a gente vai ter daqui pra frente. Bom, então o que é essa fase da descoberta com objetivo? Bom, é entender aqui o problema da perspectiva aqui do cliente. Ou seja, com os olhos ali do cliente, tendo em vista ali a percepção do cliente do problema. Então ele tem que entender a vida, tem que entender o contexto desse usuário aqui, usando a empatia. Bom, mas como é que a gente faz isso aqui? Bom, assim, uma maneira geral, o que a gente tem que pensar aqui? Primeira coisa, olha, e são as pessoas aqui que fazem ou fizeram, ou vão fazer uso aqui desse produto que eu estou criando? Ou seja, dessa solução aqui que eu estou desenvolvendo. O que é que vai fazer isso? Quem são essas pessoas? Bom, tem que entender esse contexto dela, tem que entender quais são as tecnologias que eles usam, o que que é esse produto ou serviço aqui que eu vou criar que ele vai fazer? Assim, o que que elas pensam desse produto, o que elas sentem em relação a esse serviço que eu estou criando, a essa solução? Qual o significado para essas pessoas que fazem uso dela? E como é que esse produto aqui que a gente está propondo pode mudar o ponto de vista das pessoas? Então vamos pensar aqui no nosso caso, desse transporte escolar. O que é que faz uso desse transporte? São só os alunos que fazem os transportes, que têm interesse? Ou tem mais gente interessada aqui nessa história? Será que tem aqui a empresa interessada? Será que a escola tem interesse? Será que as outras famílias têm interesse? Ou são apenas os alunos? Quais as tecnologias ali que são usadas ali nesse caso? A gente pode pensar quais são as diversas formas aqui de transporte que são usadas? Ou então qual a tecnologia que é usada aqui no processo em si, no processo de gestão, nessa logística envolvida aqui desse transporte escolar? Com as pessoas, quando você pensa aqui numa solução, quem são essas pessoas que vão levar essa solução aqui para o problema? Qual o significado dessa solução para as pessoas que fazem uso ali do transporte escolar? Da solução que eu estou propondo? E como é que essa é uma solução alternativa, uma solução desse problema de transporte pode afetar a vida do Pedrinho, do aluno ali que vai para a escola? Então a gente está pensando, falando aqui, na fase da descoberta. Tradicionalmente, ali tem três formas básicas de a gente entender ali um problema. Primeiro perguntando ali para as pessoas, por meio de entrevistas. Então isso aqui, o Design Thinking não traz nada muito novo em relação aos processos tradicionais de entrevista, a não ser aqui que ele incorpora formalmente ali, tem essa preocupação com a empatia, então realizar uma entrevista com a empatia. A segunda forma é você realizar uma pesquisa mesmo. Então, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa usando métodos mistos, ou seja, você pode fazer questionários, você pode coletar dados por meio de questionários, dados quantitativos, dados qualitativos. Você pode coletar dados também, por exemplo, com meio de gravações. Então você criou um protótipo aqui, ou então antes de criar o protótipo, você quer observar como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, então ambiente de trabalho problemático, coisa e tal. Então você pode simplesmente observar aqui e tomar notas, ou você pode gravar o comportamento das pessoas, ou de repente as pessoas fazem uso de um sistema de software X e você gravar como é que as pessoas interagem ali com o software. Ou seja, você tem dados aqui, dados quantitativos, dados qualitativos, gravações, de repente você fez um curso, esse curso foi gravado, foi filmado as aulas, então você pode analisar essas aulas aqui. Às vezes você tem dados aqui de bancos de dados mesmo, então você tem questionários que foram realizados durante uma formação, questionários que foram realizados durante uma determinada campanha publicitária, ou então você tem dados que você tem aqui relacionados sobre rotinas de manutenção ali de uma instalação Fabril, e você quer analisar isso aqui, esses dados. Ou então você faz uma análise de redes sociais, aí você vê se tem um problema social, um problema que, sei lá, hoje em dia, essa polarização maluca, então tem grupo A contra grupo B ali se matando, coisa e tal, como é que você, para você tentar resolver esse problema da polarização, talvez você pudesse fazer uma análise dessas redes sociais. Então assim, entrevista é uma forma, pesquisa é outra forma aqui que você pode fazer, e observação também. Então a observação às vezes entra aqui dentro, até mesmo da própria pesquisa. São essas formas aqui mais usadas na coleta de dados. A gente agora, na próxima aula, a gente vai falar de algumas ferramentas, então, que podem ser usadas na fase da descoberta, tá bom? Então... Então...